Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Trago para vocês uma opção boa de compra aqui na região de Biúna. Chaquinha de 3 mil metros quadrados, apenas 140 mil pessoal. Essa aqui vai sair rápido, hein? Vamos então, pessoal, conhecer mais essa opção boa de compra aqui na região de Biúna. Chaquinha de 3 mil metros quadrados, apenas 140 mil pessoal. A casa possui sala, cozinha, um dormitório, um banheiro social, outro banheiro social na parte externa da casa. A casa, a parte da frente é toda varandada, tem a churrasqueira simples, pomar produzindo, chacrinha toda gramada, energia elétrica já tem na casa também, poço caipira. Estamos a mais ou menos 2km da pista, a mais ou menos 16km da rodovia Burgino-Nacal e a 70km da Grande São Paulo. Aqui procura uma chacrinha até 3 mil metros quadrados, com esse valor bem legalzinho também, pessoal. Tem um galerinho também na parte do fundo também, a gente vai ver durante o vídeo. Bem legal, pessoal, essa chacrinha. A filmagem por dentro da casa eu não consegui fazer, a proprietária não estava na chacra. Assim que ela vier, a gente vai fazer a filmagem por dentro da casa. Assim quem quiser ver a parte dentro da casa, a gente também tem algumas fotos. A gente pode passar pelo WhatsApp também, quem se interessar para ver. Mas em breve a proprietária vai vir para estar abrindo para a gente fazer a filmagem dentro da chacra. A chacrinha com a pratinha. Na parte do fundo da chacra tem uma reserva também, de árvore nativa. Uma imagem bem legal, pessoal, de se fica localizado no atinhamento aberto. O que impressiona, pessoal, em volta dessa chacra são muitas aves nativas. Que faz toda a diferença, ó, um visual bem incrível, pessoal. Bastante vizinho próximo a essa chacra, a maioria mora no local. E rede de internet subraótica já tem na frente do terreno. Mais uma opção para vocês, pessoal. Então, chacrinha para final de semana ou até para moradia também, que tem essa opção. Próximo a mercado, padaria, posto de saúde. O 2KM passa transporte público também. E o valorzinho está bem razoável, pessoal. 3 mil metros, esse valor de 140 mil. Esse vai sair rápido. Aquele que gostar do vídeo já ainda em contato com a gente, já agenda sua visita. Estaremos lá à disposição para tirar todas as dúvidas aí de vocês, pessoal. Casinho por dentro, bem acabadinho por dentro, pessoal. Tem mais espaço para construir mais uma vitória se a família for grande. Fazer uma pincelinha nesse local fica bem legal também, pessoal. Estamos vendo aqui a parte de baixo já da chacra, né? A grama está um pouquinho alta. O pretário vai estar cortando. Recentemente vai estar cortando. Se cortar, a gente faz outra filmagem também. Aqui tem uns pezinhos de cana aqui no lado direito. Cana de açúcar. Tem várias espécies de cana também ali em cima. Estamos vendo aqui a parte da varanda. Na casinha. Chacra com toda a gramada. Tem bastante verde em volta dessa chacra. Dificilmente o proprietário vai ver aí na chacra. Por isso que ela está um pouquinho cheia de mato, pessoal. Aqui na varanda a gente vem com o piso. É um piso marrom, né? Ajuda também lá a não chojar tanto a casa, né? Por causa do sítio. A terra, né? Aqui tem um espaço aqui, um ar de lazer na parte da frente aqui. Bem espaçoso também. Do lado tem um banheiro externo. Banheiro social aqui na frente, ó. Concretinha a chacra, pessoal. No fundo tem uma rocinha. Já tem uma apresentação lá de mandioca. Tem macaxi também. Pé de banana. Vou estar mostrando para vocês com detalhe durante o vídeo. Ali na frente tem um churrasqueirinho simples. Do lado ali tem uma pia também para... Para estar lavando. Mas daqui a pouco vou estar mostrando para vocês ali na frente com detalhe. Aqui é o banheiro social do lado externo. Está fechada a porta também e não consegui filmar. Aqui está a churrasqueira. Olha na frente já tem uma pia. Está mostrando para vocês que está tudo funcionando. Tem água que já tem saindo aqui da torneira também. Embaixo já está o poço caipira. Chacrinha que tem potencial, pessoal, para fazer. Fica top, hein? Fazer uma piscina. Se você comprar uma chacrinha para o final de semana. Ou até para moradinha, não quer gastar muito. 140 mil hoje. Seria um carrinho. Um carrinho popular, né? Um investimento bem legal, pessoal. Quem está aqui na expectativa de investir em uma chacrinha. Contato direto com a natureza. Aqui pesa bastante nessa parte. Quem quiser procura algo nesse perfil. Aqui embaixo tem uns pés de banana. Vamos abrir aqui, ó. A divisa da chacrinha. Aquele chacrinha lá embaixo. A gente anunciou recentemente no canal. Que é os 35 mil. A parte de baixo lá. E de frente. Aqui tem uns palmeirinhos aqui, ó. O pés de araucaia também. A parte de baixo. Se a chacrinha cortada aqui dá, o pessoal dá outra cara também. A energia já está ligada. A casa funcionando normalmente. A casinha que eu falei para vocês é essa de baixo ali. Vamos estar aqui na direção dos pés de mamão. Que tem aqui no pés de baixo. Falei perto das bananeiras. Já tem um pés de umas parreiras de chuchu. Aqui tem uns pés de manjericão do lado esquerdo. Aqui também, pessoal. Tem também esse um garelhinho. Para quem quer uma chacrinha. Para quem quer a galinha. Alguns bichinhos aqui dentro aqui, ó. Bem arrumadinho também. Vamos lá. Amém. 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 Amém.